No último episódio de Nugyoa GX Temos companhia chegando. Olha só ali. É o Jesse! Hum, cada dia é um novo dia. Em pouco tempo a estrutura de todas as coisas será desfeita e depois refeita e então todas as dimensões se tornarão uma. Eu prefiro duelar, ficar de braços cruzados. E então, tá pronto pra jogar? Jesse, o que está fazendo? Você sabe o que acontece se perder um duelo aqui? É claro que eu sei. Na verdade é por isso que eu estou fazendo isso. Como assim? Quando eu destruir o seu amigo, você estará assistindo. Então você conhecerá minha dor e o meu sofrimento. Oh, não. Ei, o Bell. Ataque-o com rajada espidente! Dragão negro, ataque-o com retação arco-íris negra! É forte demais? Acabou então. Sim. Eu estarei esperando por você do outro lado, Jaden. Não vai demorar muito agora. Ei, Cyrus. Tenho orgulho de você. E sempre terei. E o Bell. Eu vou te buscar. Tô feliz por você estar com a gente. A galera da escola é quente. De volta à classe nós vamos ter uma parada difícil para resolver. Você vai me ajudar se a parada é difícil. Vamos encarar! Vamos encarar! Agora, porque o jogo já começou. O jogo já começou. E o pior, esse é isso. O Confronto Supremo. Primeira parte. Eu não acredito que... Versão Brasileira Centauro. Esperem aqui. Esperar aqui? Onde você vai? Nos diga. Pegarem o Bell. Eu vou dar um fim nisso. Eu vou vingar o Zane, o Axel, o Jim e todos os nossos amigos. Eu vou salvar o Jesse. Aiden, espere. Eu vou com você. E nem pense em dizer não. Na última vez que você saiu sozinho, você voltou um cara do mal. E eu prefiro que isso não aconteça de novo. Eu vou estar do seu lado. E não importa o que aconteça, você sabe que os seus amigos estão com você. Sou professor de vocês. E não posso deixar vocês dois irem numa viagem perigosa sem supervisão. Se eu fizesse isso, o Chanceler Shepard me rebaixaria com certeza. Veja pessoal, não temos ideia do que tem do outro lado daquela porta. Então vamos descobrir juntos. Vamos. Eu poderia esperar aqui, eu acho. Mas eu perderia toda a diversão. E já que o Cyrus vai voltar com o Jaden, então eu vou com o Cyrus. Me desculpe por não pular nesse vagão. Vou ficar na retaguarda com a Tanya. Muitos biscoitos na cozinha pra darmos conta. Ainda existem outras batalhas que têm que ser enfrentadas e vencidas. Vamos ficar e ajudar o povo daqui. Jaden, espero nos vermos de novo. Você e eu, Tanya. Cyrus, o Zane não se foi. Ele está com o Chaz e os outros. Tá bom, mas o que isso quer dizer? Escute. Nossos amigos ainda estão lá. Em outra dimensão. Os limites do tempo e espaço estão corrompidos. O mundo físico que nós conhecemos e os mundos habitados por espíritos estão se sobrepondo. As leis dos dois mundos estão colidindo. É por isso que quando alguém perde um duelo, some pra algum outro lugar. Detenham-lhe o Bell e os nossos amigos retornarão. Senão, irão desaparecer pra sempre. E aí, é pressão demais ou não é? Meu chapa. Chegou, Alma. Se ele não puder derrotar o Bell, ninguém pode. Eu gastei mais poder do que eu deveria, duelar com aquele personagem do Zane, sem descansar, porque o Jaden pode aparecer a qualquer minuto. Ah, não tem lugar como em casa. E uma vez nela, eu posso começar a me preparar para a chegada e destruição do meu querido e velho amigo Jaden. É difícil imaginar que depois de todos esses anos, eu finalmente vou conseguir retribuir ao Jaden por ele ter me abandonado como ele fez. Bem-vindos. Eu não estou na sua cadeira, estão? Na verdade, eu acho que você está. Que pena. E aí, Adriano? Parece que você trabalhou bem o seu braço desde a última vez que nos vimos. Se tivesse puxado mais uma carta, usando o quebra de selo, teria completado o Exodia. E você teria vencido. Está correto. Mas este duelo não tem a ver com vencer ou perder. Era para ver do que você foi feito. Agora, eu posso dar o que prometi a você. Mas tem que trabalhar comigo, e não contra mim. Você mereceu isto. Agora, compartilhe meu poder. Dê-me sua mão. Adrian, isto é o símbolo da nossa amizade. Demandado acabou, Adiós. Eu acho que a nossa amizade acabou. Você estava me usando, assim como usa todo o mundo e o belo. Mas agora, eu consegui adquirir um grande poder. Eu sei tudo sobre você e o Exodia. Exodia, conheça seu mestre! Exodia, conheça seu mestre! Exodia! Exodia, conheça seu mestre! Exodia! E com a última energia de duelo da Eco absorvida, o Exodia está sob o meu comando. E o meu vínculo com o Yubel está rompido! Então me diga, Adrian, agora que você controla o poder do Exodia, o que espera fazer? Quais são os seus planos? Vai se voltar contra mim? Vai desafiar seu velho mentor a um duelo? Vai me derrotar? E depois se chamar de poderoso? Isso mesmo! Eu vou te destruir! E com você longe, eu governarei esta dimensão! Só esta? Você não é muito ambicioso, não é? Você deve ter acabado de duelar! Eu posso sentir que o seu poder está fraco! Neste estado, você não é páreo para o Exodia! Se não tiver medo, será medo! Medo de você! Não me subestime, Adrian! Você também não! Vamos duelar! Tudo bem! Se você quer ser esvagado, eu vou esvagar você! Se você insiste em duelar por esta dimensão ridícula, eu vou facilitar para você! Além do que, eu vou duelar com Jaden em breve, mas primeiro preciso recuperar minha energia! E para poder fazer isso, eu vou me alimentar da sua escuridão! Vamos jogar! O primeiro movimento é meu! Eu puxo e eu vou jogar a carta conhecida como Força do Triângulo! Com esta carta ativada, eu posso puxar duas cópias exatas do meu baralho e ativá-las também! Tais como vê, Adrian, isto quer dizer o fim! Porque mandando as três cartas para o cemitério, eu posso invocar o Senhor do Raio Destruidor! Amor! Observe a tempestade e segure-se para ver a minha fera sagrada! Muito bem, mas não estou com medo, porque com mais uma carta, o Exódia estará completo! Depois eu ativo a minha mão de destruição! E com isto, nós dois temos que mandar quatro cartas de nossas mãos para os nossos cemitérios, e depois repuxá-las dos nossos baralhos! Então agora, se você fosse o Exódia, isso doeria! Principalmente depois de tudo o que você fez, usar a sua amiga mais próxima e muito querida, a Echo, que a propósito aparentemente parece bem ligada a você! Mas isso não é importante, porque você queria o poder do Exódia mais do que qualquer coisa! Você tirou vantagem da lealdade da Echo e deixou a sua escuridão destruí-la! E parece que o sacrifício dela foi um fão! O poder que essas cartas podem liberar agora está enterrado no seu cemitério! Continue! Descarte-as! Eu diria que talvez da próxima vez, mas não haverá uma próxima vez! Isso é o que pensa! Eu puxo! Neste momento, eu ativo o ritual proibido do Senhor Supremo! E é graças a você que eu posso jogar esta carta! Você me fez descartar a minha mão, colocando todas as cinco cartas do proibido no meu cemitério! Por isso, agora eu posso ativar esta carta mágica! Primeiro, todas as cartas do proibido no meu cemitério retornam para a minha mão! Eu coloco três delas! O braço esquerdo, a perna esquerda e a perna direita de volta no meu baralho! Depois, em baralho! Quanto às outras duas, eu reenvio para o meu cemitério! Para o meu campo! Eu agora invoco... Exódios, o Senhor Proibido Supremo! Com o meu Exódios em campo, a vitória será minha! Como os pontos de ataque não estão determinados? Minhas outras cartas irão determinar. Por exemplo, para cada carta do proibido que eu tenho no meu cemitério, ele ganha mil pontos de ataque. Então, com duas partes do Exódios no meu cemitério, meu Exódios fica com dois mil pontos de ataque! Essa fuga vai ser esmagada contra o poder de Ramon! Não, quando eu ativo a mágica, obrigação do poderoso! O efeito dele rouba todos os pontos de ataque dos monstros do seu campo! Cem pontos por cada nível! E já que o Ramon é nível 10, ele vai perder mil pontos! Quanto maior eles são, maior é a queda! E mais uma coisa, quando o Exódios ataca outro monstro, uma parte do Exódio é mandada para o cemitério, dando a ele mais mil pontos de ataque! Portanto, nossos monstros são iguais aos dos oponentes! Pode ser! Mas a verdade é a seguinte, o Exódios não pode ser destruído em batalha! Senhor! Exódios ataca o Ramon! Eu ativo a carta armadilha barreira delta, e ela dispara as outras cópias do meu cemitério! E quando eu tenho três barreiras delta no meu campo, durante a minha vez, um dos meus monstros pode desviar de um ataque, não importa o quanto o oponente seja poderoso! Por isso, em outras palavras, o seu ataque não vai destruir Ramon! Esse ataque não era a questão! A questão era descartar! Por causa da habilidade do Exódia, quando todas as cinco partes do Exódia estão no meu cemitério, o Exódio fica completo, e este duelo acaba! Oh, Adrian! Você não pode deixar o Exódia ir, pode? Por que eu deixaria? É a sua vez! Tudo bem! Então eu mando três cartas armadilhas do meu campo para o meu cemitério, o que me permite invocar minha segunda Fera Sagrada! Uria, senhor das chamas marcantes! E como o seu Exódia, a força do Uria libera outras cartas também! Veja só isso! Para cada carta armadilha do meu cemitério, a minha Fera Sagrada ganha mil pontos de ataque! Mas por causa da minha carta mágica, obrigação do poderoso Uria perde mil desses pontos! Normalmente isso aconteceria, mas eu tenho um equipamento mágico pronto! Eu ativo o Reverso Eterno! Por isso, o Uria não vai perder nenhum ponto de ataque! Com esta carta, uma vez eu forço uma carta virada para baixo, e depois eu devolvo essa carta mágica ou armadilha sem serventia! E... Como sabe? Se de alguma forma perder a força do Uria em batalha, ele ficará seguro, mandando o Reverso Eterno para o cemitério! Eu posso negar a destruição do Uria, como também a sua carta Obrigação do Poderoso! Agora está virada para baixo, a mágica não afetará mais o Ramon também! Portanto, os meus dois monstros recebem os pontos de ataque de volta! E agora, hora de tirar essa carta! Eu ativo a habilidade especial do Uria! Em cada vez, esta Fera Marcada pode obliterar uma carta armadilha ou mágica virada para baixo no seu campo! Vai a armadilha da destruição! E agora, como não quero deixar ninguém de fora, Ramon, senhor do raio destruidor, ataque o Exódia! Vai, fogo da cor do céu! Você esqueceu? O Exódia não pode ser destruído! Talvez não, mas você fica com o prejuízo! E o que foi agora, Adrian? Acho que você sabe, e o Bell? É melhor se proteger! O Exódia está indo para Uria! O que quer dizer que posso mandar mais uma parte do Exódia para o meu cemitério! Com mais uma carta, o Adrian vai ter tudo o que ele precisa para vencer este duelo! Eu não posso deixar isso acontecer! Vai, Exódia! Exódia, ataque! Como eu disse, mandando o Reverso Eterno para o cemitério, eu posso evitar a destruição do Uria! Ainda assim atingi meu objetivo! E agora tudo o que preciso é só mais uma carta! O Exódia vai me atacar na próxima vez! Então é isso! Exódia estará completo! E então o trono será seu, não é? Que maravilha! Você vai governar esta dimensão perdida! Os velhos que moram aqui vão chamar você de rei! Sabe o que é que eu acho mais triste? Ninguém ficará feliz por você, Adrian! Afinal, você destruiu sua única amiga, a Echo! Você pode completar o Exódia e me destruir, mas é isso que importa? A única pessoa que apoiava você se foi! Você estará sozinho, Adrian! Engano seu, Yobel! A Echo não se foi! Ela ainda está comigo! Quer dizer a lembrança dela! Bom, isso não é precioso! Talvez, Adrian! Sabe, eu vivi na lembrança do Jaden, por isso confiei em mim quando eu digo que ela preferiria estar do seu lado! Mas se quiser encarnar a si mesmo, vai em frente! Eu ativo a carta portão duplo! Pegando essa carta e removendo-a do jogo junto com a minha outra carta portão duplo do meu cemitério, eu posso puxar duas cartas novas! Depois eu invoco para o campo Brigadeiro da Ilusão! Quando o Brigadeiro da Ilusão é invocado sucessivamente, eu posso invocar o símbolo Brigadeiro para cada monstro que estiver no meu campo! Com essas duas peras sagradas, estando lá, eu pego dois! E aqui está a melhor parte! Para cada Brigadeiro, você leva 300 pontos de prejuízo! Então, isso quer dizer que 900 dos seus pontos de vida foram para os passos! Mas eu não terminei! Eu sacrifico esses três monstros que me fazem invocar Javier, o Senhor dos Fantasmas! As três peras sagradas! A seguir, eu ativo destruição, fusão, dimensão! Fundindo-me as três peras! Você faz o quê? O que entra no lugar deles? Você vai descobrir agora mesmo! Nas profundezas da loucura, eu invoco o fantasma do caos Arnithaio! A Fera Suprema Sagrada! Isso mesmo, Adrian! A Fera Suprema Sagrada! Você não pode destruí-la em batalha! E cada vez que está em modo de ataque, ela leva mil pontos de prejuízo para cada um dos seus monstros! É um show impressionante! Mas muita coisa para nada! Habilidades especiais não podem tocar no Exódia! Podem se vierem do seu lado! O quê? Eu não ataquei ainda! Portanto, ele sai da minha fase principal! E durante essa fase, Arnithaio pode se volver para o campo do oponente! Mas isso é impossível! É possível sim! E enquanto ele acaba e ativa a habilidade dele, ele pode romper a defesa do Exódia! Ai, fantasma de fúria! Por causa do efeito desta habilidade especial, no final da vez, Arnithaio remove todos os outros monstros do jogo! Por isso, diga adeus ao Exódia! É por... Não! Me desculpe, mas com isso feito, Arnithaio retorna para o meu campo! E agora o que vai fazer? Você não tem como invocar o Exódia! Ergo, eu sinto muito! Me perdoe! Essa serração parece familiar! Já passamos por aqui? Sabe, isso foi uma piada! Porque aqui não tem outra coisa a não ser serração! Entenderam? Alguém entendeu? Só estou tentando animar um pouco as coisas, mas é sério! Estamos perdidos ou... É isso! Eu posso sentir! E o Bell está aí dentro! E o Jesse também! Continua no próximo episódio! Tô feliz por você estar com a gente A galera da escola é quente De volta à classe nós vamos ter Uma parada difícil para resolver Você vai me ajudar Se a parada é difícil Vamos encarar E o que é o Jesse? Agora sempre é hora Porque o jogo já começou E o que é o Jesse? É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Obrigado.